O Geraçó ele é, o tempo está em vós mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em luz, o fim, o Espírito e Pai, podero e leão, podero e leão. Mão grande é o meu Deus, cantarei mão grande é o meu Deus, e todos vão te ver, mão grande é o meu Deus. Sobre todo o nome é o céu, o agindo do louvor, eu cantarei mão grande é o meu Deus. Mão grande é o meu Deus, é o meu Deus, todos vão te ver, mão grande é o meu Deus. Mão grande é o meu Deus, cantarei mão grande é o meu Deus. E todos vão te ver, mão grande é o meu Deus. Mão grande é o meu Deus. Aleluia! 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 Mão grande é o meu Deus, cantarei mão grande é o meu Deus. Mão grande é o meu Deus, e todos vão te ver, mão grande é o meu Deus. Oh, grande é o meu Deus Oh, grande é o meu Deus E todos vão te ver Oh, grande é o meu Deus